particularmente eu vejo muito na empresa e que são as tendências desafios é que os líderes também, os gestores, eles acabam tendo que se atualizar e a melhor forma de se atualizar é a academia, não o estrito senso por ter uma profundidade maior ele ajuda nesse aprofundamento das técnicas e ferramentas que são utilizadas, então às vezes na empresa algumas sugestões são dadas e você como líder, como gestor tem que entender se é o melhor caminho, sim ou não então com o mundo do jeito que está em termos de abertura informação estudo, vários profissionais, não só líderes, mas profissionais da empresa ouvem coisas entendem coisas a partir das tecnologias o líder ele acaba sendo desafiado nesse sentido ah, mas por que você não faz assim por que que você não não faz de outra forma então eu vejo que que é muito nesse contexto que a academia pode ajudar a empresa e os profissionais que buscam o esse caminho do estrito senso eles podem buscar dentro da academia exatamente como que que as empresas estão evoluindo as pesquisas que são feitas e publicadas elas têm o o por trás, têm empresas que que respondem uma survey, têm empresas, têm estudos de caso que são feitos nas empresas e a partir do momento que essa prática é publicada e foi avaliada por por pares e diversos outros autores acadêmicos, ela está considerada como uma possibilidade dentro da empresa que pode ser assim, ampliada